O primeiro lance de ataque da partida foi do Atlético, Adriano Martins, de cabeça, finalizou pra fora. Sobre a meta defendida pelo goleiro Léo, mais uma vez o levantamento do Zuleta e o cabeceio do Adriano Martins. Mais uma chegada do Dragão, Rony finalizou e o goleiro Léo fez boa defesa. Tentativa do Atlético com o volante, Rony parando nas mãos do goleiro Léo. Chegada do Goiânia, cruzamento, a bola sobrou para Ian, ele dominou e finalizou pra fora. Aí pra você mais uma vez a tentativa do Galo, Ian mandando pela linha de fundo. Chegada do Dragão, bola longa para Shailon, ele rolou pra trás e Luiz Fernando fez 1x0 o Atlético. Bolão do Baralhas pro Shailon, que colocou na medida pro Luiz Fernando abrir o placar no Estádio Olímpico. Aí o gol do Dragão, a bela troca de passes do Atlético. E a finalização do Luiz Fernando, sem chances para o jovem goleiro Léo. E o jogo seguiu e seguiu quente no Estádio Olímpico, no centro da capital. O Goiânia tentou de novo de fora da grande área com o Richard. A finalização foi pra fora. Tentativa de Richard para o Goiânia, a bola pela linha de fundo. Chegada do Atlético, já é segundo tempo, Daniel na finalização. Aliás, finalzinho ainda do primeiro tempo e o Daniel finalizou pra essa boa defesa do Léo. Mais uma chegada do Atlético, Shailon no lançamento. Luiz Fernando tentou driblar o goleiro, não conseguiu. E aí rolou pro Daniel, que chutou em cima da marcação. A bola explodindo ali nas costas do zagueiro Marcão. Mais uma tentativa da equipe atleticana, da entrada da área. O chute do Baralhas pra defesa do Léo. Tentativa do Goiânia, aí sim, já é segundo tempo. O Patrick finalizou, o Ronaldo fez a defesa na sobra. A bola saiu fraquinha pra mais uma defesa do Ronaldo. O Goiânia começando com tudo. O segundo tempo querendo o empate. E aí a finalização do Patrick pra boa defesa do Ronaldo. Chegada do Atlético. O Taylon fez grande jogada e cruzou. A bola foi nos braços do goleiro Léo. Aí o belo drible do Taylon. Mas o cruzamento não foi dos melhores. Maguinho fez o drible na grande área. Pênalti sofrido e convertido por Shailon. O segundo gol do Dragão no jogo. Gol de Shailon. Batida certeira. Aí mais uma vez pra você acompanhar. Mais um gol de Shailon no Goiânia. Mais uma encobrança de pênalti. Chegada do Atlético pela direita. Haldinei tocou pra entrada da grande área. Baralhas dividiu. A sobra ficou com Wagner Love. Aí não teve perdão. Bola no fundo da rede. Gol do Atlético. Wagner Love. Fazendo o segundo dele no campeonato goiano. Tá aí o belo gol do camisa 20 do Dragão. O terceiro do Atlético no jogo. E toda a vibração do artilheiro Wagner Love. O Goiânia foi em busca do seu gol. Jefferson tocou de cabeça. E Sávio marcou esse golaço. Um belo gol do Galo no Estádio Olímpico. A cobrança de falta. O toque do Jefferson. E a finalização certeira do Sávio. Diminuindo pro Galo. Atlético 3, Goiânia 1.